Fala crocheters, por aqui Priscila Bergauzer e nesse vídeo eu vou te ensinar a confeccionar essa clutch envelope muito fácil e rápida com espaço interno incrível que eu tenho certeza que você vai adorar. Para isso eu utilizei o fio náutico poli, agulha 5 mm, tesoura e fita métrica e vamos precisar também de isqueiro e adesivo instantâneo para os arremates. Inicie com um anel mágico, essa correntinha não conta como ponto, faça cinco pontos baixos. Feche e vamos fazer agora aumentos no início, meio e final de carreira. Suba uma correntinha, vire o seu trabalho, no primeiríssimo ponto faça dois pontos baixos. Uma corrente de espaço, pule o ponto à sua frente, no seguinte um aumento com três pontos baixos, no mesmo ponto. Uma corrente de espaço, pule e no seguinte faça um aumento com dois pontos baixos. Para a próxima carreira, suba uma correntinha, vire o trabalho. Primeiríssimo ponto, um aumento com dois pontos baixos. Uma corrente de espaço sobre o ponto baixo à sua frente e faça o ponto baixo na corrente da carreira anterior. Corrente de espaço para o ponto baixo à sua frente e no seguinte faça um aumento com três pontos baixos. Corrente de espaço para o próximo ponto e na corrente faça um ponto baixo. Corrente de espaço, pule e no último um aumento com dois pontos baixos. E essa será a sequência. Você sempre vai subir a carreira com uma correntinha, trabalhando aumento no primeiro ponto. Aonde for ponto baixo sobre ele, você fará uma corrente. Aonde for corrente, você fará um ponto baixo. Repita o padrão até chegar no segundo ponto baixo daqueles três que você tem na carreira anterior. E sobre ele, você fará um aumento com três pontos baixos. Corrente de espaço para o próximo ponto baixo, trabalhe um baixo sobre a corrente e siga assim até o final da carreira, chegando no último ponto, fazendo um aumento com dois pontos baixos. E esse será o padrão. Aumentos nas laterais e no centro da peça, até que você atinja a largura desejada. A minha ficou com 44 cm de largura, por 24 de comprimento. E pra saber se o tamanho está bom, dobre as peças nesse formato que eu estou mostrando. E meça. A minha ficou com 24 cm de comprimento total. O que, pra mim, é um tamanho legal. Corte, queime a pontinha do fio, e vamos à costura. Pra essa costura, eu junto o primeiro ponto do aumento, com o ponto aonde está saindo o fio. E a partir de agora, eu trabalho apenas nas alcinhas de fora do ponto baixo. fazendo uma costura de vai e vem, apenas nessas alcinhas. Não pega o ponto todo. Mas, caso você queira, você pode pegar o ponto todo. Costurando dessa forma, você cria um efeito do lado direito da peça. Repita essa costura também para o outro lado. Faça os arremates, e já pode desvirar a sua peça. Então, a costura fica com esse efeito na parte da frente, e atrás, ela fica toda lisa. Agora, vamos trabalhar na parte de cima da peça. Em uma das laterais, eu coloco o fio, puxando uma correntinha, e no mesmo ponto, eu faço um ponto baixo. E agora, vou seguir com um ponto baixo, para cada carreira da lateral que eu tenho na minha peça. E é só isso que você vai fazer, até dar a volta completa. Trabalhando ponto baixo, em cada carreira. Agora, eu venho com acabamento, puxando o fio por trás, para dar um efeito diferenciado. Faço uma correntinha, e no mesmo ponto, eu puxo um baixo centrado. E nessa carreira de acabamento, eu farei um ponto baixo centrado, para cada ponto à minha frente. Até o final, repetindo isso por duas vezes. Totalizando três carreiras de ponto baixo. E para a última carreira de acabamento, eu farei um ponto baixíssimo, para cada ponto à minha frente. Trazendo um pouco mais de estrutura, para essa parte da minha clutch. Ao final, corte, e faço os arremates dos fios, e acabamentos que se fizerem necessários. E eu também fiz uma carreira de ponto baixíssimo, ali na base da primeira carreira do ponto baixo. E agora, é só utilizar o fechamento que você preferir, e colocar a alça que desejar. E aí, o que que acharam desse tutorial? Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Te vejo no próximo vídeo.